Nesse fim de semana, começa a segunda metade do campeonato de Fórmula 1 desse ano. A corrida vai ser em Spa, uma das catedrais do automobilismo mundial. Uma pista realmente muito difícil, que tem como grande destaque o complexo das curvas 2, 3 e 4. O Rouge Radeon. O Rouge é a parte em descida dessa pista. Em seguida tem a Radeon, que é em subida. É o palco de grandes momentos do automobilismo, mas, infelizmente, também tem sido o palco de acidentes fatais. E a Fórmula 1 treme quando chega a Spa por causa disso. Principalmente num fim de semana que se anuncia perigoso. Um fim de semana que se anuncia chuvoso. Está aí na tela o que o clima promete para esse fim de semana. Sexta-feira, 85% de chuva. Sábado, 91% de chuva. Possibilidade de chuva. Domingo, 71%. Para complicar esse fim de semana, só tem um treino livre, porque é um fim de semana de sprint race. Aquela corrida mais curta no sábado. O sábado é destacado do grande prêmio. Ele vive por si. Tem prova de classificação de manhã e corrida à tarde. Então, só resta um treino livre para pilotos, engenheiros e equipes acertarem seus carros para a pista. Quem viu o vídeo, os segredos de Spa, que a gente publicou na quarta-feira com o engenheiro Eduardo Maliano, da equipe Alpine de Fórmula 1, sabe que para os engenheiros em si não tem grande problema. Eles sabem todas as condições. Spa é uma pista bastante conhecida. O carro, quando chega lá, já chega a 95% acertado, segundo os cálculos revelados pelo Eduardo Maliano. Na chuva, a situação muda um pouco. Mas aí, o problema maior vai para os pilotos. Principalmente para aquelas duas, três e quatro. As curvas da Urruz e da Radeon. Que não faz muito tempo, no mês passado, causou o falecimento do piloto holandês, Dilano Vantov. Eu fiz uma enquete nesse fim de semana, no YouTube, perguntando quem seria o segundo colocado. Porque, primeiro, a gente olha para a tabela do campeonato e não tem muita dúvida quem vai ser. Em circunstâncias normais, vai se repetir. Max Verstappen deve ser o vencedor. Verstappen, que vocês viram lá em cima, já venceu nove das onze corridas desse ano. Tem uma vantagem de 110 pontos em 11 corridas, quer dizer, uma média de 10 pontos por corrida, sobre o seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez. Ele é o dominador e, realmente, nada indica que essa hegemonia que ele vem tendo esse ano não seja mantida nesse fim de semana. Então, eu fiz uma enquete, não sobre quem vai ser o vencedor. Isso a gente já sabe, né? Eu fiz uma enquete sobre quem seria ou quem será o segundo colocado. Olha, logicamente, o segundo colocado seria, teoricamente, o Sérgio Pérez. Mas vejam aí, há uma simpatia muito grande pelo Lando Norris, porque ele é jovem, ele é bem-humorado, ele é alegre. Hoje em dia, ele é o preferido, ele é o querido dos pilotos da Fórmula 1, entre os pilotos da Fórmula 1. Então, esse segundo lugar está indicado mesmo, parece ficar com o Sérgio Pérez. Ele, porém, foi relegado a um segundo. O primeiro foi o Lando Norris, com 47%, depois o Sérgio Pérez com 26%. Em terceiro, aparece o Lewis Hamilton, com 19%. Agora, gente, é mais para Sérgio Pérez, não tenham dúvida, por causa da superioridade do carro da Red Bull. A Red Bull nas retas de Spa, da curva 1 até a curva 5, são praticamente 1.800 metros de pé no fundo. Então, a velocidade de reta que a Red Bull consegue, através da excelência do seu DRS, vai fazer o Sérgio Pérez ser o favorito para o segundo colocado. É uma pista que tem duas zonas de DRS, da última curva para a primeira curva, que vocês estão vendo aqui no mapa, e depois na fase final da zona da Urruz. Então, ali deve prevalecer a maior velocidade da Red Bull, o que coloca o Sérgio Pérez numa situação privilegiada. Porque, mesmo não sendo as retas, nas curvas, o Red Bull continua sendo um ótimo carro. A notícia não tão boa é que não é muito bom para a McLaren, porque das curvas mais importantes do circuito, que são 19, porque entra na reta dos boxes, e a 1, que inicia esse trecho longo de pé no fundo, de velocidade máxima, são curvas de baixa velocidade. E nas curvas de baixa velocidade, ficou claro na Hungria, como foi admitido pelo próprio André Estela, que é o chefe da McLaren, pelo próprio Lando Norris, a McLaren deixa a desejar. É uma pista, porém, que permite um bom número de ultrapassagens. Esse ano não tem tido muitas ultrapassagens em relação ao ano passado. Tem havido uma queda de ultrapassagens ao longo das corridas desse ano. Houve, até agora, 398 ultrapassagens, com uma média de 36,2 por corrida. São 76 a menos que nas mesmas corridas no ano passado. Agora, pode haver aí uma esperança de uma recuperação, porque a média histórica de ultrapassagens de Spa coloca essa pista na nona colocação entre as que têm maior número de ultrapassagens. Tem uma média de 38,4 ultrapassagens por corrida. Pode ser que melhore a média do ano. Agora, quem vai ultrapassar quem? Isso depende muito do que vai acontecer na prova de classificação. Se um dos carros de ponta, um dos carros das principais equipes, largar mais para trás, logicamente vai haver mais ultrapassagens. Vai ser bastante interessante a corrida. Tem aqui os horários. O primeiro treino, nessa sexta-feira, às 8h30 da manhã até às 9h30. O qualify da sexta-feira, que corresponde à corrida no domingo, é de meio-dia a 1h da tarde. Já no sábado, o sprint shootout, é como eles chamam o qualify da corrida sprint. Vai ser às 7h da manhã até às 7h44. A sprint race vai de 11h30 a meia-dia e meia. E a corrida no domingo, às 10h, seguindo o grid estabelecido no qualify da sexta-feira. Agora, um outro ponto muito, muito interessante para o Brasil também, é que nesse fim de semana, na prova da Fórmula 3, são duas corridas, O brasileiro Gabriel Bortoleto pode se tornar o novo campeão da Fórmula 3. Se o Gabriel sair de Spa com 40 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, ele já é campeão. Porque por cada rodada, o máximo que um piloto pode conseguir, em termos de pontuação, são 39. E depois só vai restar 11. Então, se ele sair com 40 nesse fim de semana, ele já é campeão com antecipação de uma rodada. E a boa notícia é que, no momento, o Gabriel já tem 43 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, que é o inglês Zeco Sullivan, e 44 sobre o terceiro, que é o espanhol Pepe Marti. Bom, gente, eu volto nessa sexta-feira, às 11h, para dar início à nossa live de acompanhamento de toda a prova de classificação com cronometragem ao vivo. E vai ser também a última oportunidade para vocês deixarem seus palpites no Bolão do Lido. O prazo do Bolão se encerra na hora que começa a prova de classificação, que nesse fim de semana é na sexta-feira. A gente se vê amanhã. Obrigado, um abraço, até a próxima.